Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes, nessa terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Viva de Coriezo, percor Maria. Gostaria de agradecer todas as pessoas que fazem a sua doação aqui no Teózes. E também você que ainda não doou, doa e faça a sua doação para manter aqui as plataformas do Teózes. Manter aí então a evangelização e você evangeliza junto conosco. O evangelho de hoje, ele é de Mateus capítulo 14, versículo de 22 a 33. É aquele evangelho clássico que Jesus vem caminhando sobre as águas. Os discípulos sentiram ali um temor muito grande, o que estava acontecendo naquele momento, naquela hora. E depois então eles, sentindo o refúgio do Senhor e o Senhor falando, não tem mais, eu estou aqui. E aí eles então sentiram mais confiança no Senhor. É interessante porque aqui, juntamente com a catena áurea, eu fico me perguntando por que que os discípulos, naquele momento ali, por que que os discípulos, eles saíram, depois da multiplicação dos pães, por que que eles saíram e eles foram para o barco? Por que que o Senhor insistiu tanto, né? E aí então, São João Crisóstomo diz o seguinte aqui. Querendo que examinassem diligentemente o que ocorrera, a multiplicação dos pães, que foi o evangelho de ontem, ordenou que aqueles que havia visto o milagre se afastassem dele, pois mesmo que ele estivesse presente, seria afirmado que fizeram o milagre em fantasia, e não em verdade. Estando ele ausente, isso não sucederia. E por isso, ele diz, imediatamente Jesus obrigou os seus discípulos a subir para a barca. A multiplicação dos pães ontem, que passava de mão de mão, e quanto mais se multiplicava, quanto mais passava, aliás, mais se multiplicava, eles poderiam imaginar que foi uma fantasia aquilo tudo ali. Jesus, então, pede para eles sozinhos irem para o barco e irem, então, ali no mar, para eles saberem que o Senhor faz milagres não por fantasia, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E não existe um Deus igual a Ele. E aí, então, diz ainda São João Crisóstomo aqui. O Senhor ensina-os, assim, a não buscar um alívio rápido para os males que nos sobrevenham, mas a suportá-los com virilidade. Claro, você observa ali o milagre da multiplicação dos pães. E aí, eles podem pensar assim, nossa, minha vida está fácil, eu não preciso de mais nada. O vento contrário, depois da multiplicação dos pães, o Senhor está dizendo aqui, juntamente com São João Crisóstomo, que nós temos que aguentar os males, suportar os males com virilidade. Quando os discípulos pensaram que estavam salvos do náufrago, intensificou-se o seu temor. Por isso, segue. Os discípulos, quando viram andar sobre o mar, turbaram-se e disseram, é um fantasma. E com medo, começaram a gritar. E sempre assim que o Senhor faz, adverte com coisas difíceis e terríveis, que vai dar fim a algum mal. Não querendo provar o justo por muito tempo, quando as lutas dos justos estão para terminar, aumenta os seus combates, querendo que eles obtenham maiores ganhos. Você pode pensar o seguinte aqui, meu Deus do céu, quando eu estou acabando de vencer um problema, aparece outro. O Senhor, como diz aqui, quando as lutas dos justos estão para terminar, Ele aumenta mais os combates, querendo que eles obtenham o maior ganho. Assim ocorreu com Abraão, a quem mandou como última prova a imolação de seu filho. E é assim que Ele faz com cada um de nós. Quando eles gritaram ali, Senhor, nós estamos ali perecendo, Senhor Jesus, vem e nos salva. O Senhor, então, ali, mandou cessar aquele mar, mandou cessar os ventos contrários, e disse, homens de pouca fé, por que duvidastes? Mesmo diante de tanto problema, mesmo diante de tanta confusão na sua vida, nunca duvide, nunca duvide que Deus pode fazer milagres, Deus pode fazer mudar tudo de uma hora para outra. Basta você acreditar, basta você ter fé. Mas o importante aqui é você saber, isso daqui, quando as lutas dos justos estão para terminar, o Senhor aumenta para você ter mais ganho. O vento contrário da tua vida, o vento contrário que vem todos os dias, no teu coração, no teu viver, ele aumenta o ganho no final. Assim aconteceu em muitos momentos da Bíblia, assim aconteceu com muita gente. Então, aguenta firme, o Senhor vem caminhando sobre as águas, não tenha medo. Depois de muitos combates, ou de combates que o Senhor sucede, ou o Senhor dá a você, é para você ter muito mais ganhos na eternidade. Pela intercessão de São Chabel de Maglú, Vizão Padre Pio de Piotrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.